Eu sou o Tony Vieira e já fiz 25 filmes. Fazer cinema nesse país quem faz é louco, quem assiste é mais louco ainda. Por isso que o meu filme é uma loucura. Meu nome é Oswaldo R. Candeia, praga dos deuses do primeiro mundo. Eu sou de fraga e adoro doar de coisas. Cinema e pornografia, por isso faço cinema pornográfico. Tchau. Olha aí, meu. O meu nome é Alex Prado. E não parado é ganhar dinheiro. O meu estilo é Bang Bang, sacou? Atenção, atenção.